Olá galerinha, eu sou a Raine Oliveira e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu tô aqui com mais um Expectativa vs Realidade na Piscina. Que eu vi que vocês gostaram muito, então já deixa o seu like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, também me segue lá nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo bem aqui na tela. E bora ver o vídeo! Hoje a piscina tá quase vazia, assim que é bom, vai dar pra eu fazer o que eu quiser aqui hoje. Uh! Vamos acordar esse prédio, fazer em... Ai, nada como tomar um banho de piscina com esse feriadão, sol. Ainda bem que não tá tão cheio assim, vai dar pra tomar um bom banho aqui hoje. Hã? Como é que tá cheio assim, gente? Encheu muito rápido. Calma. Acho melhor eu sentar e ficar bem quietinho aqui tomando sol. Acho que não vai dar pra tomar banho de piscina hoje. Nossa, essa água deve tá maravilhosa. Eu vou aproveitar pra me molhar um pouco. Vamos acordar esse prédio. Nossa, onde é que deve ser a escada daqui? Acho que é um pouco arriscado pular, né? Nossa, eu vou ter que dar uma volta enorme. Oh, molequinho, por que que você me empurrou? Ei, senhora, boa tarde. Você é a mãe dele? Sou óbita. Seu filho me empurrou dentro da piscina. Foi sem querer, foi sem querer, né, filha? Foi. Ah, desculpa o incômodo. E aí, senhora, boa tarde. Agora eu vou nadar um pouquinho pra colocar em prática os vários anos que eu tenho de natação. Não é muito legal. Com esse dia maravilhoso É claro que eu vou postar uma fotinha no meu Instagram Eu vou aproveitar esse dia até pra tirar umas fotinha pra postar no meu Instagram Vou dar uma ajeitada no meu cabelo que hoje ele tá lindo Tirar umas selfies aqui no Tumblr Cara, eu vi uma foto no meu Pinterest de perna Que a menina tá toda assim, toda linda Vou tirar e vou botar Hashtag fotinha Tumblr Acho que não ficou muito igual não, né? Mas eu vou postar do mesmo jeito Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal Até o próximo vídeo e beijos!